Oi, oi, bloques! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje é... Sapatizar verde no marretão! Isso mesmo! Sapatizar verde aqui no marretão! Mas eu já vou deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for esquecido, ativar o sininho da notificação para o vídeo, nem um vídeo! Então, né? Vamos lá? Gente, nossa! A besta já saiu! Nossa, gente! Que partida rápida! Nossa, pessoal! Essa partida foi mais rápida do que eu não sei o quê! Mas eu vou... Olha, antes disso... Olha só o meu look! Meu look tá com essa máscara de sapinho! Meu cabelo eu não consigo comprar um verde, aí eu comprei mais essa blusinha e mais essa... Não tem um jeito de roupa! Ficou desse jeito, a minha skin é a marreta, eu não sei se eu tenho, porque eu não jogo muito marretão, mas aí eu fui gravar no Mar de Mystery, que eu jogo muito bastante... E aí, quando eu fui gravar no Mar de Mystery, gente, você não sabe o que aconteceu... É... Do nada a minha tela ficou bugada e toda vez que eu ia gravar ficou bugada, então eu decidi gravar aqui... Mas quando começar a partida, eu volto com vocês! Voltei, blocks! Olha só, eu achei uma marreta verde e mais essa é a Stone verde... E aí eu pensei, eu vou usar essa? Nossa, gente! Meu pai é nada, a pera tá atrás de mim, né? A senhora tá bem furiosa, né? Desde o visto. A pera não tá atrás de mim, né? Nossa, gente, meu Deus do céu, eu preciso... Preciso fugir desse lugar, porque pelo amor de Deus do céu... Nossa, passei no ladinho dela... Meu Deus... Gente, por que eu fiquei parada ali do nada? Eita... Meu Deus do céu, quase agora... Quase eu... Meu Deus, eu não quero nem pensar... O que é que quase aconteceu aqui... Vamos esconder aqui dentro... Meu Deus do céu... Gente, se tiver barulho de fundo, meu, perdoem... Me perdoem, tá bom? É porque eu não tô levando o jeito pra gravar esse tipo de vídeo... E aí fica aqueles barulhos... E aí, eu espero que não esteja todos esses barulhos aí, entendeu? Ela foi embora, ela desistiu de me procurar... Então... Eu acho que eu vi algo... Foi, 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 foi... Meu Deus, gente... Meu Deus do céu... Gente, uma coisa que eu tenho que fazer pra vocês é que... Assim, olha... É que... Ontem, sexta-feira, eu não postei vídeo aqui no canal... E aí, como eu não postei... Eu vou postar amanhã um vídeo pra... Coisal de sexta-feira, porque meus vídeos são de segunda a sábado... E eles não têm um horário definido... Porque as vezes eu posto... Ó, dia de final de semana, como sábado, eu vou começar a postar 5 horas... E dia de... De segunda a sexta, eu vou começar a postar 1 hora, se der tempo... Porque eu tenho escola e eu não estudo de manhã... E sim de tarde, por isso fica complicado pra mim... Tá... Eu não assinei nenhum PC até agora... Nossa, gente, eu tô... Tô muito boa, né? Eu não assinei nenhum PC ainda pra mim hackear... Nossa, eu tô procurando aqui um PC pra mim hackear, né? Porque eu não posso ficar aqui, né? Parada... Eu vou entrar pra cá pra dentro, porque agora a menina não deixou... Né? Meu Deus... Ai... Ai... Aqui já vemos que não tem PC... Então eu vou procurar em outro lugar um PC... Pra mim... Na verdade eu vou direto... Olha só, porque eu sou muito anta, gente... Meu Deus... Ah, não... Não acredito nisso... A menina saiu de novo... Igual como aconteceu ainda agora há pouco... Nossa, gente... Sério isso... Pelo amor de Deus... Gente, sério... E eu volto com vocês quando a próxima partida começar... Começou a partida, eu sou uma sobrevivente... Então já vou começar logo o hackear nesse PC que eu nasci perto... É, vou começar logo a hackear ele... Calma aí, gente... Eu errei o hack... Nossa, gente... Ai, tinha uma ideia... Desconei aqui, né? Aí a marreta vai vir... E aí... Não vou... Não vou estar mais dentro da sala aqui... Primeiro eu tenho que saber se ela tá vindo ou não... Aqui até agora eu ainda não apareceu... Aqui até agora eu ainda não apareceu... Então, né... 3 hacks errados... Meu Deus do céu, pessoal... Nossa... E se você quiser jogar comigo é só me seguir lá no meu Roblox... Que meu perfil é aberto só para seguidores... Então se você quiser jogar comigo é só me seguir lá no Roblox... Para você aparecer nos meus vídeos... E comprem também a minha camiseta... E entrem lá no grupo do... Nossa, eu já deixei passar... Entrem lá no grupo do canal e comprem... Então vão no meu perfil que lá tá vendendo uma roupinha super bonitinha... Vão lá e comprem... Tá bom, gente? Ela está por 5 Robux... Super baratinho... Eu tô errando muito hack... Eu lembro dessa lá minha... Ah, não... Agora eu não errei... Mas ainda tá... Meu Deus, a pessoa ali... Tá morrendo... Nossa, eu nem me parei que ela tinha sido capturada, gente... Deixa eu ir lá salvar... Espero que a... Pera não esteja... A menininha... Coitada... Pronto, salvei... Vamos, menina... Vem, rápido... Corre... Pode daí, né... Que... Agora eu vou procurar outros lugares para me hackear... Será que aqui tem um PC? Não... Não tem, não... Não tem nenhum PC aqui... Vamos entrar aqui nessa sala... Ah, aqui não... Também aqui não tem também... Nossa, gente... Gente, de 0 a 10... Quanto vocês dão para a minha esquina? Qual é a nota que vocês dão para a minha esquina? Ai, eu não... Não sei... Qual nota... Eu não sei qual nota vocês podem... Mas para essa esquina... Eu não achei... Eu achei ela muito engraçada... Mas tem uma vibe meio... Uma vibe meio... Há alguns anos atrás... Não, tipo, anos atrás nada, gente... Desculpa... Sei lá qual é a vibe... É a vibe... Vai abrir... Não, gente... Desculpa... A vibe... Dessa... Esse look aqui é inexplicável... Eu não sei dizer... Eu não sei... E eu espero que esse vídeo não floppe... Pelo amor de Deus... Porque toda vez que eu vou postar um vídeo de maeta... Vocês parecem que eu só gosto de vídeo de dicas... Ai, gente... E por favor, não... Gente... Eu estou quase desistindo do canal... Porque eu estou levando muito hate... Muito hate... Então eu não sei... Eu não sei explicar... Assim como... Mas eu estou levando uns haters absurdos... E eu não sei o porquê... Também estão me julgando... Só porque quando eu faço vídeo de... Como é mesmo? É... Roupa oxigrátis... Como ganhar... Como ganhar roupa oxigrátis... Ficam falando que eu estou imitando a tua pessoa... Sendo que eu me inspirei no vídeo de uma menina... E... Eu não lembro a roupa dela... Só sei que era tal de... De lame... Não sei... E aí... Várias pessoas... Aí só porque eu uso o app Mineblocks... Umas pessoas veio me irritar no meu... Nos comentários... E aí eu fiquei sem reação... Porque eu me inspirei no vídeo de uma menina... E todo mundo faz vídeo falando do Mineblocks... E quando chega sou... Quando sou eu... Eu não posso fazer, né? Porque eu estou... Errada na situação... Eu aqui... Euzinha aqui não posso fazer... Ai, assim eu pensei... Graças a Deus... Ah, nem vi, gente! Ah, garota, nem vi você! Se a sua mãe está toda branca... Eu nem vi! Ah, e agora quem vai... Quem vai me ajudar? Gente, eu vou tirar um print aqui... Eita, como é camper! Muito camper, gente... Sinceramente... Camper demais! Deixa eu escrever aqui no chat... Eita, que demora! Valeu, menina! Olha... Também está pensando... Me ajuda aqui... Ah, gente! Essa menina é muito camper! Credo! Que horror! Vai, menina! Salva ele! Salva ele! Salva ele! Isso mesmo! Salva ele! Salva ele! Meu Deus! Quanto... Gente! Salva ele! Ixi... Essa menina é muito camper! Credo! Muito camper! Credo, gente! Que camper sem noção! Que camper sem noção! Eita! Por que não andou? Gente! Não andou! Meu bonequinho não andou! Eu juro! Nossa, gente! O menino vai pensar que eu não quis andar! E agora ele não vai querer mais me salvar! Nossa, gente! Ah, não, gente! Vem, menina! Me salva aqui! Vai! Salva ele! Ai, valeu, menina! Agora vamos lá salvar... Gente! Gente! O que está rolando aqui? Meu Deus do céu! Vamos lá salvar o menino! Porque a nossa missão é salvar o menininho, né? Ah, gente! Essa menina é muito camper! Sério! Eu não vou me... Quem sabe dizer que ele está de caracelo? Nossa, vem me salvar! Pelo amor de Deus! Eu tenho duas pessoas pra nós salvar! Ah, o menino... A menina foi capturada! Eu achei a menina e a menina! Quem vai me salvar? Quem vai me salvar? Quem vai me salvar? Por favor! Por favor! Quem vai me salvar? Nossa, gente! Eu não acredito que eu vou falecer! Vou falecer, pessoal! Nossa, gente! Nossa, gente! Nossa, gente! Vai, menina! Nossa, gente! No meu último... No meu... No meu... No meu... Quase no meu último pedaço de vida O menino que me salvou! Ai, gente! Não tem graça desse jeito! Essa menina... Ela tem problema na cabeça! Só pode! Credo da menina... É... 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 Essa menina tem problema! Nossa, gente! Pelo amor de Deus! E quando eu... Ah, gente! Já era! Eu vou falecer! Ah, obrigada, menino! Muito obrigatinho! Muito obrigada! Meu Deus! Nossa, eu vou lá salvar o menininho, né? Ele me salvou praticamente mil vezes! Então... Eu tenho meu dinheiro... Dinheiro não, gente! Meu direito de salvar ele! Ah, não! Eu abri a porta errada! Nossa, gente! Começou cabeça... Doida! Gente, eu abri a porta errada de novo! Sério, isso? Nossa, eu tô abrindo a porta errada toda hora! Nossa, gente! Já era! Eita, gente! Já... Ai, a saída! Ah, não, gente! Por favor! Não! Não, 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 não! Ah, gente! Poxa! Perdi já! Nossa, pessoal! Perdi já! E... Infelizmente, eu congelei o sapinho, né? No caso, congelou, gente! Tipo... Que triste! Que triste, gente! Poxa! Mais Blocks! Esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe seu like! Se inscreve aqui no canal! Se ainda não for inscrito! Se ative o sininho! A notificação maior no projeto! Nenhum vídeo! Tchau! Não esquece de comprar e entrar lá no grupo do Roblox aqui do canal! Tchau! Tchau!